Você gosta de anime, né? Já ouviu falar de um anime chamado Overlord? Nico Uzumaki, o que houve? Coro escrito em Jotaku! Mas o Uzumaki, isso é ridículo! Nico, acalme-se! Chupa meu pau, Baca! Ele me chamou de Baca! O Otaku é merda, né? Aí, Nenê, Kuzumaki! Eu não seguiria esse caminho, hein? Sempre seguirei o caminho, ninja! Sendo cheio de Otaku! Você não é uma coisa! Que porra é essa? Matando os Otaku de merda! E esses Otaku voltam pro inferno! Merda! Mas você pode me danar no celular do inferno! NAAA! HAHAHAHA! Aqui! Eu te dá uma dor de um King! Minha puta! Você volta aqui, seu Otaku espronto! Nem Madoka e Nem Goku vão se salvar agora, viado! AAAAAA! Vou te aleijar tanto que tu vai parar no Katawa Shoujo, seu lixo! E aí